É um tema maravilhoso falando sobre o vale dos ossos secos. É uma palavra maravilhosa para se estar dividindo com as vidas. O vale dos ossos secos, estaremos lendo em Ezequiel, capítulo 37, a visão que Ezequiel teve ali, a visão de um vale de ossos secos, sequíssimos. Vamos então acompanhar do capítulo 37, versículo de 1 a 10. Versículo 13. 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 Então, ajeite-se aí na poltrona, ok? Abra sua bíblia ou ligue a sua bíblia, para você poder acompanhar aqui o tema, os textos aqui que a pastora já leu, porque eu tenho certeza que essa palavra, ela vai ser uma palavra de vida na sua vida, ok? E transformadora. Amém. Nós já temos participações aqui, pastora Silvana, e alguns irmãos já enviando para a gente, glória a Deus por isso. Temos aqui DDD 84, nossa querida irmã, irmã Célia, lá de Currais Novos, no Grande do Norte, ela sempre participando conosco. Bom dia a todos da Rede Super, em especial aos pastores da Clínica da Alma. Eu estava com saudade de acompanhar esse maravilhoso programa, mas estava ausente de minha cidade, e onde estava não pega esse canal. Hoje quero agradecer a Deus por mais um ano de vida que Ele está me concedendo. Olha que bênção, Deus te abençoe, feliz aniversário, que o Senhor possa aí derramar cada dia mais a sua graça, o favor sobre a sua vida, a sua família, o ministério, a sua casa, você seja ricamente abençoada, viu Célia? No nome de Jesus, que Ele está me concedendo e peço a Ele saúde, sabedoria, e que o Espírito Santo renove cada vez a minha fé. Abraço a todos e até amanhã, se Deus permitir, eu estarei acompanhando o programa, nossa irmã Célia de Currais Novos. Deus te abençoe, Célia. Grande abraço, não é que você seja assim, ricamente abençoada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor, falando ainda a respeito dos vales, dos ossos secos, muitas vezes, né pastor, as pessoas pensam que nós somos levados ao vale pelo inimigo, ou porque ele está nos torturando. Mas nós vamos ver também, aqui na própria palavra, que o próprio Senhor Jesus teve ali um momento, num vale, que mais ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Não só o Senhor, mas também, no vale dos ossos secos, foram levados ali, um servo do Senhor. E este servo, como pode ser eu ou você, muitas vezes somos levados para o vale dos ossos secos, pelo próprio Espírito Santo. Talvez, você hoje esteja num vale, numa situação familiar, por exemplo, mas quem sabe é o Senhor falando com você algo, para você ficar mais atento, algo que precisa ser resolvido. Porque o nosso Senhor é um Deus de restauração, é um Deus de novos começos, e é muito bom porque Ele nos dá novas oportunidades. Então, ali, o Senhor, Ele começou a falar com o próprio Ezequiel. O Espírito Santo o levou também para um vale, e um vale de ossos, e Ele viu que estavam muito, muito secos, estavam sequíssimos. Muitas vezes, na nossa vida, o momento de vale, quando olhamos, parece que não tem solução. Essa causa que eu estou vivendo, não tem solução, não é verdade, pastor? E aí, uma das coisas mais tremendas que nós temos visto, primeiro, nas nossas vidas. E segundo, nas vidas que o Senhor tem confiado a nós, na galina clínica, para a gente poder ajudar essas pessoas. E a pergunta que eu quero fazer aqui para você, é possível ser restaurado dentro do vale, no meio do vale? É possível? Será que tem solução? Muitas vezes o inimigo vem e lança essas palavras de morte na nossa mente, não é? De abatimento, de desânimo, que não tem solução, que os seus olhos naturais estão vendo só circunstâncias desfavoráveis. Aí que entra o nosso Senhor, não é esse pastor? Pelo Senhor, e entra a palavra profética, a palavra de vida, não é? Ou seja, trazendo vida aonde o Senhor tem nos plantado, não é? Então, aí é um momento de nós nos posicionarmos, crendo que no Senhor é possível ser restaurado, transformado, ensinado nesses momentos assim. Pastora, nós temos aqui mais algumas participações. Nós temos aqui, bom dia, paz. Hoje estou um pouco triste, pois comecei a congregar na lagoinha do Jatobá, no bairro Mangueiras. Aí eu conheço ali. Pois é a lagoinha mais próxima para mim. E ontem soubemos que ela irá fechar e unirá com a IBL Barreiro, que é mais longe. Eu peço oração por mim e por todos que não esfriemos e nem desanimemos. É a Paula, do bairro Primavera, em Ibirité. Não, não te abate, não, por causa disso. Eu conheço ali, né? Com certeza o Senhor vai estar atuando aí, eu acho que vai abrir talvez no bairro próximo, não sei se é Milionários, não me lembro do nome. Mas não deixa se abater por isso, não, tá bom? Então, eu tenho certeza que aí perto da igreja tem células. Então, esteja engajado em uma célula, esteja engajada em uma célula. É importante nesse momento, sabe? Não deixa que isso abata você ou a sua fé, tá bem? Então, é importante nesse momento você estar juntinho, né, com os irmãos, para que você, a sua fé seja sempre, então, assim, acesa, mantida, aquecida, né? Quando a gente tem irmãos próximos, né, pastora? Inclusive, enquanto... Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.